Ah, tá, donzela, de nocinho abrigada, a luz pressa do amor. Ai, como é belo, a luz da rua, canta, ouvis-me um fato em plena rua. Sou um cantador, apaixonado, brilhando as cordas em a rua. A luz da rua, canta, ouvis-me um fato em plena rua, canta, ouvis-me um fato em plena rua, canta, ouvis-me um fato em plena rua. A luz da rua, canta, ouvis-me um fato em plena rua, canta, ouvis-me um fato em plena rua. A luz da rua, canta, ouvis-me um fato em plena rua. A luz da rua, canta, ouvis-me um fato em plena rua, canta, ouvis-me um fato em plena rua. A luz da rua, canta, ouvi-me um fato em plena rua. A luz da rua, canta, ouvis-me um fato em plena rua. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL